Um morador flagrou um tornado se aproximando de uma rodovia no estado americano de Nebraska. No fim de semana, fenômenos como este já deixaram quatro mortos em Oklahoma. Marcelo Favalli. É possível ouvir as sirenes de alerta no começo da gravação. A região central dos Estados Unidos segue em estado de atenção para novos tornados. Nos últimos três dias, houve destruição de casas e comércios em Oklahoma. Além dos quatro mortos, tornados causaram ferimentos em mais de 400 pessoas. A temporada destes fenômenos costuma durar até junho nos Estados Unidos.